Lucas, a gente vai morrer, meu filho. A gente tem mais uns 40 anos na terra, se bobear uns 50, assim. Por que você vai ficar deixando de fazer as coisas que você quer? Mano, ninguém tá nem aí pra você, tá ligado? Para de ter medo de viver, sabe? Mano, mete a cara, vive, faz as coisas que você quer. Porque essa fase que você tá vivendo agora, você sabe se daqui 10 anos você vai estar vivendo isso? Então por que você vai deixar de fazer as coisas que você quer? Tá saudável, tem, sabe? Faz as coisas que você quer, tem sua vidinha aí. Pra que você vai ter medo de viver, mano?